Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os personagens que a Kefla e o Vegito venceriam Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá Viltromitas de Invencível Não interessa a quantidade e muito menos quem é o Viltromita que eles dois vão enfrentar Porque eles teriam total capacidade de vencer ambos, porque eles podem aumentar sua força, durabilidade e resistência E principalmente o poder destrutivo poderia vaporizar qualquer Viltromita Michael Myers de Halloween Essa luta é injusta? Sem dúvida, só que eu não ligo Basicamente Kefla e Vegito tem total capacidade de vencê-lo, porque eles são bem mais fortes, bem mais duráveis, bem mais rápidos E poderiam vaporizá-los com míseras rajadas de Ki Capitã Marvel Se ela já não dá conta do Vegito nem do Goku, imagina uma fusão de ambos esses personagens juntamente com a Kefla Que daria um poder absurdo contra a Capitã E mesmo que ela tentasse absorver a energia, eu tenho dois argumentos que isso não adiantaria Vamos começar com a absorção da Capitã Marvel ativa e não passiva Logo ela precisa querer absorver e essa absorção não é imediata Logo ela sofreria bastante dano, sem falar que é muita energia para ela absorver Logo ela seria vaporizada antes de começar a absorver verdadeiramente E é claro, os dois perceberiam quando ela estivesse absorvendo Logo parariam com qualquer ataque de Ki E quando partissem para o corpo a corpo, ela seria destruída pelas duas fusões Dante de Devil May Cry Reboot Porque o clássico acabaria com qualquer fusão Porque pode juntar todas as fusões e o Dante clássico derrota com um Espírito Já o Dante Reboot é um pouquinho mais fraco e bem mais pé no chão Logo os dois poderiam vencer e a única arma verdadeiramente perigosa que eles poderiam sofrer na mão do Dante É se ele conseguisse dominar a habilidade de jogar as pessoas para o limbo Mas já que ele não pode, então não funcionaria Genos de One Punch Man Apesar de ter um poder destrutivo bem devastador que daria um certo trabalhinho para os dois É inegável que as peças de Genos são incrivelmente frágeis Ele não tem grandes feitos de força nem durabilidade em relação a essas duas fusões E além disso, ele poderia ser vencido com uma velocidade extrema Já que os dois são incrivelmente rápidos e poderiam destruí-lo em questão de segundo Vilgax de Ben 10 A única forma que ele poderia vencer as duas fusões é se ele ficasse na forma Vilgax de água Mas tirando isso, qualquer transformação, forma e variante do Vilgax Simplesmente cairia sobre as mãos das duas fusões Que são bem mais fortes, bem mais duráveis, bem mais rápidas E poderiam vaporizá-lo com uma simples rajada energética Capitão Pater e Black Noir de The Boys Lembrando que eu estou considerando a versão dos quadrinhos e não da série Porque eles são bem mais fortes nos quadrinhos Mas mesmo assim, as duas fusões teriam total capacidade de acabar com os dois Sem nenhuma dificuldade Pois eles têm bem mais feitos de força, durabilidade, velocidade E o poder destrutivo de ambos vai muito além do que o Capitão Pater e o Black Noir podem suportar Estelar Tudo bem que suas rajadas energéticas fariam bastante barulho Porque são uma energia tão incandescente que podia queimar Trigon E até mesmo equivale ao poder do Sol Mas ainda assim, ela não pode lidar com dois Porque bem, tem a vantagem numérica de dois contra uma Além deles serem relativamente mais fortes, bem mais duráveis, bem mais rápidos Terem mais experiência de combate e poderem vaporizá-la com uma rajada energética Os Incríveis Mesmo que eles estejam em cinco contra dois Inegavelmente os dois podem vencer os cinco Porque eles têm bem mais experiência de combate, são mais fortes, bem mais duráveis E seus poderes destrutivos poderiam vaporizar todos sem dificuldade alguma E não, o Zezé não faria diferença nenhuma porque ele é um bebê que não sabe controlar seus poderes Tudo é imprevisível, então poderia facilmente ativar um poder que não adianta de absolutamente nada E de acordo com os poderes demonstrados, nenhum realmente poderia suportar as habilidades das duas fusões Cara, é bizarro pensar que os dois literalmente iam passar o rodo até mesmo num bebê É melhor não pensar nisso Naruto e Sasuke, praticamente essa luta acabaria exatamente no momento que começou Porque vamos lá, não interessa porque as fusões são bem mais fortes, bem mais duráveis, bem mais rápidas E tem um poder devastador muito além do que qualquer personagem de Naruto já demonstrou E eu sei que alguns vão dizer Ah, mas o Sasuke pode usar o Sharingan, o Mangekyou Sharingan, qualquer habilidade ocular pra prender-los numa ilusão Bem, seguindo a lógica do universo de Naruto Se os dois elevarem o Ki, eles conseguem facilmente superar o poder do Sasuke Porque é inegável que Vegeta e Kefra tem bem mais poder que os dois juntos Talvez a única esperança é usar as Google Damas Mas sendo bem franco, eu acho que essa possibilidade não existiria Porque eles seriam devastados antes de cogitar isso E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente e dê o seu like Dê sugestões de que vídeos vocês querem ver aqui no canal Também não esqueçam de ativar as notificações e cheiro de like Caso gostem dos meus vídeos, até o seu like, tchau